Música É sim, o meu coelhinho rosa é mais bonito que o seu sapinho Nananão, nada disso, o meu sapinho é mais bonito que o seu coelhinho Nananão, o meu coelhinho é mais bonito que o seu sapinho Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi Peter, tudo bem sim, nós estamos brincando É sim Peter, nós estamos aqui gastando nossa energia É, por falar energia, a senhorita tem muita, não é? Sim, sim Peter, eu não uso pilha porque eu já venho com muita energia Oh, eu é que sei né Dorinha? Quero saber uma coisa de vocês meninas, vocês gostam de esportes? Eu amo esportes, eu já fui até uma campeã Jura Sofia? Mas campeã em qual esporte? Uma vez eu fui campeã de arremesso de chupeta Olha só, que legal, arremesso de chupeta Eu também já fui uma campeã Dorinha, você campeã? Sim, eu fui campeã em escalada de berço e campeã de tombo também Ah Dorinha, e você acha isso bonito? Acho! Ah é? Acha é? É, quer dizer, não acho mais, não acho mais E você Manu, já foi campeã? Sim Peter, eu já fui campeã Eu fui medalha de ouro em levantamento de urso de pelúcia Olha, que bonitinho E quantos ursos você levantou? Eu só levantei um Um só? E as outras bonecas, levantaram quantos? Nenhum, porque elas não tinham urso Ah, entendi, entendi Ai meninas, vocês são terríveis Bom, pra Nina eu nem vou perguntar se ela já foi campeã A Nina é muito novinha, né Nina? Não deu tempo ainda de ser campeã É aí que você se engana, Peter Ah não, você vai me dizer que a Nina já foi campeã? Sim, campeã em encher as praldas Ai Dorinha, só você mesmo, viu? Bom, agora eu vou falar um assunto sério Quem de vocês gostaria de assistir uma competição dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016? Eu, Peter, eu quero Eu também quero, eu também quero É lógico que eu quero, Peter Lógico, quero, quero, quero Então meninas, tem uma boa notícia Vamos todos nós para o ginásio agora Ufa, que bom que deu tudo certo Nossos lugares são ótimos Essa vista é privilegiada Ô Peter, que esporte que nós viemos assistir? Ginástica artística feminina O time do Brasil Ai Peter, eu nem acredito, nem acredito O time do Brasil Eu escutei na TV que a Danipólito vai fazer a coreografia da Anitta Prepara que agora é hora de ser das poderosas Ai é minha cara, essa música Sua cara Dorinha Então prepara que a Danipólito vem aí Nossa, como ela tá bonita Nossa, olha a maquiagem dela Como ela tá linda Ai, quando eu crescer Eu quero ser assim igual ela Ela é tão bonita Vai, 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 vai Vai lá, Danipólito Linda, linda Uhul, linda Você é a melhor, você é a melhor Já ganhou, já ganhou, já ganhou Viva, viva Já ganhou, já ganhou Danipólito E aí meninas, vocês gostaram? Ai Peter, eu amei Foi lindo demais Ai mesmo Peter, foi lindo Eu amei, um sucesso E você Dorinha, o que você achou? Nossa Peter, achei que foi perfeito Aquele giro duplo mortal Não vejo a hora de fazer em casa E você Nina, gostou? Nina? Nina? Ei meninas, vocês viram a Nina? Nina? Ué, ela tava bem aqui do lado da Sofia Xiii, a Nina sumiu de novo Peter, Peter, olha a Nina lá embaixo Olha a Nina lá embaixo Meu Deus, o que ela foi fazer lá? Pelo jeito, ela foi fazer sucesso, né? Está todo mundo aplaudindo É verdade, eu acho que acaba de nascer mais uma campeã E aí Ainda bem beijo É verdade, eu sí filho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.